Vai Vai, o sol, aperta o play Aperta o play E aí se eu sou Pode filmar Bagulpa louco Representou É o Russo Style e a nova arte show Porque o Bagulpa louco Mas parou a zona sul Pode abraço pra suave E também pra força sul Porque o Bagulpa louco E eu tô pronto pro combate Tá ligado? Quem é o Russo? Representa o Real Park Vamos que vamos desse jeito Parceiro, tu não se mete É a nova arte show Com o MC G7 Se você não entendeu Não é papo de maluco Vou mandar um forte abraço É pro meu mano MC Russo Que o moleque é pica Que o moleque é zica Vou chamar todas as novinhas Vai chamar todas as bandidas Manda pra ela Manda pra ela Porque o Bagulho tá louco Eu falo no sapatinho É o Russo e o G7 Quem manda no camarim Porque o Bagulho tá louco E eu tô pronto pro combate Tá ligado? RJ Fechadão com o Real Park Que o Bagulho é sério Então escuta o que eu te falo Eu sou do Rio de Janeiro O meu mano russo é de São Paulo Então se liga aqui no papo Parceiro, não tem o Lero Lero Eu não posso me esquecer Que o meu empresário é o Marcelo Então se liga aqui no papo Tá tranquilo, é nóis, UOL G7 fechadão Com a nova Art Show